Fala família, fala família, fala família! Galerinha, primeiramente, obrigado por todos os comentários, obrigado por tudo. Nós, sem vocês, nós não somos nada. Obrigado pelo carinho, mesmo é muita gente dando ideia. Ligações, ligações não, notícia na rádio falando dos amigos do vovô. Tudo bandido, saiu na rádio. Vou chegar lá no vovô e vou soltar a rádio. Galera, eu vou pegar uma liberação com o delegado Ramos e vou dizer ao vovô para amanhã ele ir lá para a casa do pai dele sem a tornozeleira, que porra, aí é fuleiragem. Mas vou chegar lá no vovô, já vamos diretão. Bora família, bora família. Cadê ele? Olha ele ali com a tornozeleira. De sobra? Dei, mané. Boa noite. Bora tomar uma sopa? Vai na vila? Não, mané, eu não vou por causa disso, mané. Eu não vou por causa disso, mané. Mané, 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 mané. Eu não saio enquanto, enquanto, enquanto a... O delegado, aquele safado, aquele delegado... Vai falando mal dele. Fale mesmo? Fale mesmo? Quer dizer, quer dizer... O cidadão, cidadão, delegado, me liberar, eu não saio de casa. Tomar uma sopa, rapaz, deixa de besteira. Vamos juntos na vila ali, abrir uma sopa boa, dá por ali na Saramandaya, bora? Não, não, pessoal, quando é a minha vida... Tu vai assim mesmo, vovô, tem nada não. Eu não tenho a caça cumprida. A caça que eu tenho cumprida aqui, a moça foi lavar e não trouxe ainda. Deixa eu perguntar na vossa tu. Ué? Vem cá, vem cá. Vem pra cá. Ué? Ô, vovô. Vovô, o senhor, o senhor... Deixa eu perguntar um negócio ao senhor. Falar dessas fofocas é bom, o senhor sabe que eu gosto de falar. O senhor, o senhor ouviu, o senhor ouviu, seja sincero pra mim. Agora de tarde eram umas 2h15, 2h45, é nessa faixa. O senhor via a quantidade de polícia que passou aqui pela vila, não? Tá dormindo, mano. Tá dormindo. Carro de polícia, cachorro, tudo latindo, passou aqui, ó. Uma zoada da polícia passando e vieram pra lá e foram pra cá e helicóptero aqui. Batiu aqui. Foi mesmo, mano. Foi bem baixinho, eles ficaram andando aqui. Será? Será que foi do presídio daí que fugiu? Eu não quero, já é isso que eu quero saber, pô? Pode ter sido. Será, velho? Eu vou perguntar a algum dos meus netos aí, meus netos ligados pras meus netos aí, meus netos sabem. Porque eu disse, eu olhei nos sites, esses sites de fofoca daqui da região, Igarassu abriu alguma coisa, abriu alguma coisa, o que mais falava era que foi a maior apreensão de bandidos da história do nordeste. Tá dormindo, mané? E foi aqui na região. Eu vi passando, eu pensei que tu sabia porque tu é o pai da fofoca? Daqui de Igarassu, foi aqui em Igarassu. Pô, e tu não é o pai da fofoca? Porra de papai de fofoca mesmo, olha, mané, tu me respeita. Sim, não, é só... Ai, tá bom, peraí, vô, vô. Assim que tu erra, pai. O pai da fofoca, a pessoa achou... Eu já era o pai do lixo, agora é o pai da fofoca. Vai te lascar. Não, é o que tu gosta de uma fofoquinha? Sim, mas é o pai, ele não pode ser o fofoca, o primo. É, tá bom, você beija, vô. Sabe de nada não, nada, nada, nada. Não, mané, 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 tava dormindo. O pessoal tava dormindo, não sabe de nada. Não. Tava dormindo, tava dormindo. Acordei agora, nem o focinho eu lavei ainda. Entendi. Porque, velho, eu vou ser sincero ao senhor, viu? Foi mesmo. O helicóptero pousou aí, rapaz, teve um caba. Teve um caba. Eu olhei e até disse, será que o velho não tá vendo isso não? Porque eu não quis chamar o senhor. Eu vou ligar pro meu menino, meu menino... O helicóptero pousou baixinho. O homem, o homem, o homem que tava em cima do helicóptero, alisou a cabeça de Bernadinho, pô. O homem de cima... O helicóptero desceu um pouquinho assim, viu o Bernadinho, acho que ele veio bem olhar por aí. Veio aqui, onde tava o meu bote? Pô, bem baixinho aí, rapaz. Fez um carinho em Bernadinho, o Bernadinho levantou uma patinha assim e ele foi embora. Tá cá, porra, eu não vi nada disso, eu tava num sono pesado mesmo. Tu também? O senhor dorme e fica feto química? Mané, 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 porque meu sono é o seguinte. É o meu sono. Eu só durmo. Eu só durmo de tarde. De noite eu passo a noite toda. Eu sei. É por isso que eu perguntei, se o senhor sabia de alguma coisa. Se fosse de noite eu vi. Era bom a gente fazer sabe o quê? Hoje. Sério mesmo. Era bom hoje a gente... Eu vou ficar com o senhor. Eu vou dormir aqui com o senhor hoje. É por isso que o meu neto veio me chamar de tarde. Porque de tarde é o meu sono. Não, filho de rapariga. Ei, o senhor tá sozinho aqui. Eu não vou deixar o senhor dormir só hoje aqui não. Vou dormir com o senhor. Porque se um caba desse pular o muro aí, tá eu e tu aqui na casa. E eu e tu é outra história do quê? Aí a gente faz assim. O senhor dorme virado com a bundinha pulada. Vai se lascar, filho de rapariga. Aí vai dormir. Mané, mané. Eu nunca precisei de macho pra dormir com ele não. Nunca precisei de macho. Vovô, não vou deixar o senhor sozinho não, pô. Vai embora dormir na sua cama. Eu não vou deixar tu sozinho aqui não, vovô. Não, pode deixar. Pode deixar. Sabe por quê? Depois um caba desse aí que tava preso entra, come tu. Olha o rolo. E eu sou alguma pamonha pro caba chegar e comer algum bolo. Ah, vou comer esse bolo aqui. Vou comer esse rabo de luz do chão. Vai te lascar, pô. Quer que eu fique aqui não? Não, não, não. Só tô caindo o seu bem. Quer não? Porque se fugiu mesmo... Será que fugiu do presídio, véi? Mas deve ser, né? Alguma coisa, né, mané? Alguma coisa foi, véi. Eles não vão tirar os helicópios à toa, né? O quê, vovô? Os helicópios. É, não vai vir não. Vem uns quatro, vovô. Vem uns quatro voando por aqui assim. Ah pá, então alguma coisa foi muito séria. Oxe, menino. Quando eu vejo esse helicópio por aqui, eu já fico... Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio fofoca. Aí eu lhe mostro. É aí, pode ser. Oxe, tá em tudo que é página, véi. Pode ser, pode ser. Tudo que é página tá mostrando. Oxe, vou ligar pro meu menino agora. Pegar meu celular. Será que o Nandinho sabe de alguma coisa? Ele tá envolvido nisso também, nessas operações, Nandinho? Meu menino não é bandido, não. Vamos lá na sítio perguntar? Bora comigo lá? A gente vai de carro, a gente para ali e ali sabe fofoca. Nandinho falasse Nandinho, pensei que era Didinho. Didinho... Vamos lá na sítio, senhor? Nandinho deve saber. Nandinho é polícia. É. Vamos tomar sopa na rua e a gente... Vou nada. Agora que eu não vou mesmo. Agora que eu não vou mesmo. A bexiga de uma boca quente da porta dessa, eu vou fazer na porquê da rua, mano. Pior que é mesmo, porque se a turma vê o senhor com essa tornozeleira aí... Já sabe... Já sabe que o senhor é bandido, que tem uma carinha de bandido da porra. Mané, tu tá... Ai, ai! Ai, caramba! Caramba, peraí! Eu tô com... Eu tô falando sério com o senhor, vou ver. Mané, mané. Ei, se alguém chegar para te prender, o senhor tá tomando uma sopinha. Não tá fazendo nada de errado, não. Tá tomando uma sopinha. Mas eu não quero, não, mané. Eu vou... Vou ligar... Ligar para meu... Deixa eu ver se eu acha aqui, rapaz. O site de fofoca. Nandinho? Nandinho deve saber. Esse site de fofoca diz tudo, pô. Nandinho... É isso. Agora é essa peça do sábio, senhor. Atenção, igraçu. Preste muita atenção. É de hoje. É de hoje. É de hoje. De hoje. Peraí, por favor. Porque a partir de agora tem notícia na hora. Vai falar de hoje ele, com certeza, velho. As notícias não falam. Meu véi. Brasil em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação. Vem reparte a notícia. Fique por dentro de tudo agora. Foi muito... Oxe. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Não pode soltar um que ele não sabe. Soltar um que ele não sabe. Soltar um que ele não sabe. Ele é atualizado, velho. A boca está quente. A polícia deflagra a operação. O crime não caduca. O crime não caduca. O crime não caduca. Mais respeitado de Pernambuco e do Brasil. Delegado Ramos. Esse homem está trabalhando demais, velho. Mais de 110 homens da polícia. Saíram na tarde de teologia para cumprir cinco mandados de presídio. Olha aí, velho. Olha aí. É isso que eu digo. Calma. Na operação foram capturados bandidos perigosos que estavam aí, soltos na sociedade. Confira agora o nome dos bandidos que foram presos na operação. Repara. O crime não caduca. Seu João do Açougue. Preso por vender carne podre. Oxê. É mentira. A polícia encontrou mais de 230 litros de carne estragada sendo vendida. Olha aí. Eu disse a tu. A câmara fria não funciona há mais de 10 anos. É mentira. É mentira. Eram guardadas em caixas de safado. Eu já vi ele guardando. É. Chico do Queijo aí, ó. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. É, cara. Eu disse a tu. E foram encontradas mais de 6.520 caixas de Viagra e mais 1.225 pneus de carrinho de É mentira. Também fui preso na operação. Investigado desde junho, seu Malaquias participava de campeonatos de dominó e levava em seu bolso algumas pedras. Toma! Seu Malaquias. Aonde? Sua vitória de forma ilegal. Por último temos seu Juarez da Macaxeira, preso por furtar mais de 600 quilos de macaxeira em terrenos e fazendas. Meu Deus, todos os seus amigos, véi. O mesmo pegou sim a autorização e conhecimento do proprietário. Seu Juarez vendia as macaxeiras nas ruas de Ígaraçu. São bandidos, seu Juarez! É mentira, mané. Escuta. Que ainda possui mais de 10 mandados de prisão para cumprir em Ígaraçu e região. Olha, Bill, a operação está só começando.